Jesus, deixo o Sacrário, tão frio e sem calor, Minha alma é o santuário que divisa o seu amor. Vem meu Jesus, meu amor, eu te desejo com o seu amor. Vem meu Jesus, meu amor, eu te desejo com o seu amor. Vem meu Jesus, meu amor. Vem meu Jesus, meu amor. Vem meu Jesus, meu amor. Vem meu Deus. 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 Boa tarde. Boa tarde. Padre Antônio. Boa tarde. Nosso brigado tá muito mal. Tá com febre alta, delirando. Tava com medo que o senhor não chegasse a tempo. Ele está fraco. Parece que ele está querendo dizer alguma coisa. Não, ele está delirando. Preciso ficar sozinho com ele. Mas ele está fechando o seu pé. ele está pontocada e não kg está fechando. Obrigado! Um des 콩. Um descoço. Um descoço. Um descoço. Ele está sentado ao hospital para fazer um tesco de sards. Tchau, tchau. O que você estava fazendo aqui? Nada. Esperando. Você estava na janela outra vez. Estava aqui, esperando o senhor. Você estava na janela. Eu te vi da rua. Você está na janela. Obrigado. Sabe que o Antônio vai morrer? Por que você demorou tanto a perguntar por ele? Sei. Você não gosta que eu pergunte por ele? Sabe, Antônio está muito mal. Não tem ninguém com ele? Tem gente até demais. Quando você voltar para lá, posso também? Vem cá. Vem me ajudar. Vou preparar o jantar. Não, não quero comer. Estou me sentindo mal de tão cansado. Vem me ajudar. O padre novo chegou. Ele está em extinção? Não sei. Não sei. O padre Antônio estava se confessando com ele. Sabe o que o padre Antônio disse na hora da confissão? Seu nome. Mariana. Estava contando alguma coisa que fez com você. O quê? Como é que eu vou saber? Eu não ouvi. Só você e ele que sabiam. Agora o padre novo também sabe. O que é que ele fazia com você na hora das aulas? Quando vocês estavam sozinhos? Nada. Nada. Ele nunca me fez nada. Só dava aula. Às vezes conversava um pouco. Você me pergunta sempre a mesma coisa. Não adianta eu responder porque você não acredita. Só se eu inventar. Inventar o quê? O senhor pensa que eu fazia com ele. O quê? Diz o quê? As mesmas coisas que o senhor faz comigo. Você contou a ele? Não. Ele perguntava essas coisas a você. Não. Não. Ele perguntava essas coisas a você. Uma vez perguntou. Você não me contou. Eu achei que não precisava. Quando foi? Na confissão? Foi. Na última vez. E que foi que você respondeu? Fingi que não entendi o que ele perguntava. Agora você está mentindo para mim do mesmo jeito que mentiu para ele. Para o senhor eu não minto. Mente-se. Você vive me mentindo. Mas não sobre essas coisas. Eu tenho um presente para te dar. O que é? Um vestido. Há muito tempo que eu tenho ele guardado aqui. Esperando a hora para te dar. O senhor vai me dele agora? Agora não. Mas você pode ver. Está no fundo da arca, debaixo dos papéis. Acabem… que pudesse, está no fundo o mesmo tempo. O Senhor. Emergiria, isso é que você já conhece o quê? O Senhor. Me agradece. Para o Senhor, nos Lanartos, nos Lanartos. De suptis exoramus pro anima famuli tui. Antonius, sacerdotes, ut quente esperavit ed creddit non penas inferni sustinat, sed gaud eterna possidiat. Per Cristo in Dominum nostro. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Vamo, gente. Vamo levar. Pega ai na frente. Ai não, do lado de cá. Aqui que é seu lugar. Vamo, homem. Passa pra cá. Fique aqui no seu lugar. Vamo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ELE O QUESTION IS esta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL istem a BASIL A CIDADE NO BRASIL I engagement Is a CIDADE NO BRASIL O Sf. Aqui não vem mais ninguém, padre. Tem muita serra para subir. Descer para ir embora é mais fácil. Quem tinha vontade de mudar faz muito tempo que foi embora. Quem ficou foi porque quis. Nós gostamos dessa calma. Aqui não adianta, padre. As coisas não mudam. Elas mudam, sim. Mas tão devagar que ninguém sente. Tem pessoas aqui que esqueceram o resto do mundo. Tem gente que nunca viu outro lugar. A gente aqui está protegido. Agora não vem mais ninguém aqui. Mas, no princípio, eles vinham. Vieram a pé e a cavalo. Viagem de muitos meses, anos até, procurando. Eles procuravam ouro e esmeralda. Quando acharam os diamantes, foi por acaso. Não deram valor. Eles não conheciam a pedra. Nesse tempo, acho que essa serra toda era vazia. Não tinha ninguém aqui. Nunca ninguém tinha vindo aqui. Os diamantes foram soltando a montanha, caindo no rio. Quando chovia muito, nas cheias, eles iam rolando para mais longe. O rio levava. A pedra era pesada. Mas o rio ia levando elas pelo fundo, largando na mar quando secava. No princípio, tinha muito diamante. Era só olhar para o chão que se encontrava. Depois foi acabando. Eles garimparam tudo. Toda essa serra deslavraram. Anos e anos. Não ficou cascalho que eles não peneirassem. Hoje, só que se encontra aqueles que não quiseram. Uma pedrinha miúda, feita cabeça de alfinete. É difícil encontrar alguma. Mas a gente vem e conhece logo. Ele alumia. Feita uma estrela no meio das outras pedras. É diferente de tudo. Quem já achou algum nunca mais deixa de procurar. Mesmo que não encontre nunca. E ele só aparece num lugar pior. Na serra. Onde só tem pedra. Onde não dá mais nada. É. Pedra para 67 mil quilates. Olha aí, padre. Dá pra ver? Agora, quando aparece uma pedra só assim, não dá nem pra pagar a despesa. Todos eles me devem. O que eles apuram não dá pra pagar a comida e as ferramentas que eu forneço. A dívida só faz aumentar. Se não fosse eu, esse lugar já tinha acabado. O que eu compro na cidade de mantimento e bebida, eu pago à vista. Na hora de vender pra eles, tem de ser fiado. Mas e o senhor, então? Como é que o senhor consegue se manter? A gente dá um jeito. Eu ainda tenho alguma coisa. E essas pedras sempre dão pra ajudar. Deu 35 pontos. 22 mil cruzeiros. Você está devendo... 74 mil cruzeiros menos 22. 100 agora deve 52 mil. O senhor revende as pedras? É. Mas quase não ganho nada com isso. Meu preço de vender é pouco maior que de comprar. O que você está esperando? Pode ir embora. Melhor era mudar de negócio. Mas tudo isso aqui volta é pedra. Dá no máximo pra fazer uma rocinha de milho. Depois a gente nunca sabe. Faz muito tempo que a sorte anda ruim. Quem sabe amanhã a gente não encontre uma pedra grande. Deu 35, vamos lá para dar uma pedra grande. O que você está dando? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu vou contar uma coisa e o senhor não vai acreditar. O senhor sabe de quem que ele tinha ciúme? De Padre Antônio. Ele tinha ciúme de Mariana com Padre Antônio. De mim. De mim é que ele devia ter ciúme. Eu dormi com Mariana. Eu dormi com Mariana na casa dele. Na casa de seu Norato. Ora, Viturino, seu Norato vai se casar com Mariana. E o senhor vai deixar. O senhor vai concordar com isso. Já concordei. Acho que depois de tudo o que aconteceu... Como é que o senhor pode saber o que aconteceu? O senhor não sabe de nada. O senhor só sabe o que eles contam. Mas tudo o que o seu Norato diz é mentira. Mas ninguém sabe de nada. Ele também. Ele não sabe que Mariana... O senhor já não sabe do outro paio. Eu amo many vidas... Ele está no Rio de Janeiro... Ele está no Rio de Janeiro... Ele está no Rio de Janeiro e não sabe o que ele olha tudo. Amém. 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 Padre, eu tenho que falar com o senhor. Você não pode ir amanhã na igreja? Não, o sonorado não deixa. Eu tenho que falar com o senhor agora. Então, entra. Eu tenho que falar com o senhor. Padre, eu tinha que falar com o senhor. Vitoria não foi lá em casa. Tudo que lhe seu sonho é mentira. Eu nunca fui mulher dele. O sonorado também. Ele vai tentar com ele. Mas eu nunca fui mulher dele. Nunca fui mulher de ninguém. Eu vim aqui fugida. O senhor não era tão imprimido falar com o senhor. Mas onde é que você vai? Tenho vontade de prestar. Tenho medo que ele acorde. Mariana, você quer mesmo casar com ele? Quero. Acho que quero, sim. Antes eu queria. Por que o senhor não espera mais um pouco? Esperar o quê? Quando o senhor não pediu para casar com ele, o senhor não tinha chegado. Padre Antônio estava morrendo. Então eu disse que iria, sim. Agora eu não sei. Que dia você vai embora daqui? Eu devo ficar ainda há muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Isso não depende de mim. Quando o senhor chegou... Logo que o senhor chegou... Comecei a ter medo que o senhor fosse embora. Comecei a ter medo de repente. Ficar aqui sozinha com eles. De noite sonhei que o senhor tinha ido embora. Foi horrível. Cortei o coração batendo. Padre... Eu tenho medo agora. Antes eu não tinha. Sinto falta do senhor o dia inteiro. Tanto é que me deu vontade de deixar tudo de repente. Só para ver o senhor um pouquinho e voltar depressa. Se eu pudesse ao menos. Pelo amor de Deus, não des sozinho. Eu penso numera social, mas não descova. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu deixo. Bom dia. 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 Foi o que eu descobri. Mas eu deixo o senhor ficar aqui. Aqui, olha. Vem sentar aqui. Aqui é o melhor lugar para se ver, a janela de Mariana. Faz mais de dois anos. Eu venho aqui toda noite. Fico aqui olhando para a janela dela. Quer chorar? Estou ouvindo. A gente é o marinho do Rio. Gostoso. O senhor agora é meu colega, padrezinho. Eu quero fazer as pazes. Quero fazer as pazes. A gente vem para cá junto toda noite namorar de longe a mesma moça. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mariana? Padre, você é louco. Ele vai acordar? Não. Ele está dormindo. Estão todos bêbados dormindo. Se ele acordar... Quando ele chegou, eu me entreguei no quarto. Disse que tinha dormido com o senhor. Por que me matar? Só não lhe roubou a porta porque estava bêbado demais. Como é que o senhor entrou? Se ele acordar... Não acorda, não. Eu vim aqui para levar você. Eu vim para te levar. Fugiu? Saí daqui agora, enquanto eles estão dormindo. A gente vai pela serra, para Diamantina. É um dia de viagem, dois no máximo. Lá você vai ficar comigo? Lá você não vai mais ter medo. Não vai precisar de mim. Eu não quero ir para a Diamantina. Quero ir para onde eu for. Quero ficar com o senhor. Mariana, eu não posso ficar com você. Então, eu não vou. Você tem dia. Eu não posso deixar você aqui. Mariana, a gente tem pouco tempo. Eu não posso ir assim, tem que me vestir. Depressa. A gente tem que andar depressa. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não sei se o demônio mesmo é Deus que está no meu corpo. Tchau, tchau. Não tem ninguém? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mariana, vem. Vem comigo. O senhor vai separar de mim. E o senhor não tem ninguém. Não tem nada. Eu não posso viver pra uma pessoa só. Não peça que o senhor viva pra mim. Só que me deixe ver pro senhor. Eu não posso, você não vê. Vem. Veja só essa roupa preta. Vem. Vá o senhor sozinho. Você não vê que isso não tem sentido? Eu não posso te deixar aqui. Vem. Vem. Você tá louca? O senhor é que é louco, não sou eu. Você é que é louco. Essa roupa corre você todo. Não senti nada, não vê. Vem. Olha pra mim, não me enxerga. Tanto já senti. Tanto já senti. Vem. 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 Amém. 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 Para onde nós vamos? Não sei. Vem. Não sei. Para onde o senhor está indo? Isso não é caminho para lugar nenhum. Por que o senhor não responde? O senhor está fugindo. Fugindo só, sem saber para onde. Nós podemos ir para qualquer lugar. Só o senhor querendo. Ninguém conhece a gente. Se o senhor quiser. A gente pode ir para qualquer lugar. A gente pode viver junto, como qualquer pessoa. Só o senhor querer. Por que? Qualquer lugar servia. Se não fosse essa roupa. Por que o senhor não vai sozinho? Por que eu tenho que ir com o senhor? Para onde? 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 Você está voltando. 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 Amém. 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 Amém.